E aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo de Pokémon GO pessoal Hoje eu ensino a vocês o segundo método de jogar Pokémon GO sem sair de casa no iOS Sem Jowl Break, Jowl Break, beleza? Vamos lá pessoal, primeiramente entre no site que está na descrição do vídeo Agora aqui pessoal, para vocês abaixar esse coelhinho, o famoso coelhinho que vocês me perguntam Que ó, irá estar no VIP, certo? Clique aqui ó, no meio, ó Mas antes prestem atenção, ó, tem o Android em cima, ó, iOS, iOS Vai estar no VIP, vocês cliquem no meio aqui, certo? Agora, clique aqui ó, na maçãzinha aqui no verdinho Beleza? Esperar um pouco Ó, clique em instalar Eu não vou instalar porque eu já tenho, então Vou instalar, beleza? Aí vocês irão vir aqui ó, mesmo esquema Ajustes Geral Gerenciar dispositivos e perfis Vem aqui ó, Avenui, a Enterprise E Confiar nesse aplicativo Beleza? Clique em confiar No lugar do apagar o aplicativo vai estar escrito Confiar, beleza? Então vamos lá pessoal Aí vocês irão entrar aqui ó No coelhinho Certo? Ó Vocês irão escrever assim ó Alfa Tornamentos Certo? Ó É a primeira bolinha aqui ó Aposto que vocês devem estar falando Que que é isso? O que que tem a ver com o Pokémon Go? Tudo É o Pokémon Go galera, esse daqui Clique aqui ó, no verdinho embaixo aqui Na barrinha maior Instalam Aí pessoal Quando ele estiver abaixando Baixando Vocês irão ver aqui ó Que ele vai continuar o mesmo ícone Esperem ele instalar Que vocês vão ver que ele vai mudar Beleza? Vocês irão fazer o mesmo processo Ajuste Geral Ó Gerenciar dispositivos e perfis Acha o Pokémon Go aqui ó Certo? E clica nele e confiar nesse aplicativo Moleza galera Agora é só vocês entrarem nele Pá Já tava dando um rolê aqui nos Pokestop Coloca isso na conta no começo Eu já tinha acessado a minha É ó Vou dar um rolezinho aqui Ó Um pouco Stop aqui ó É aí pessoal Funcionando normal Beleza? É isso aí então galera Ó Se vocês quiserem andar mais rápido aqui ó Só muda aqui ó Drive Ó Muda pra Drive Então pessoal É isso aí então pessoal Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí Deixa seu like se você gostou Se você não gostou Deixa seu dislike Também deixe seus comentários Beleza galera? Então é isso aí Beleza? Falou!